Olá, eu sou Paola Tucunduva e estou gravando aqui um vídeo com uma dica, seguindo aí o desafio que eu aceitei, 52 semanas, 52 vídeos, um vídeo por semana. Hoje eu vou falar de uma história muito interessante que eu li no livro O Poder do Hábito. É a história de um CEO na década de 80 que foi contratado para Alcoa. O nome dele é O'Neill. Ele foi contratado num momento muito delicado, onde a Alcoa estava com péssimos resultados, suas ações vinham caindo e a empresa numa fase de resultados negativos e muita descrença no mercado. E ele procurou, antes de aceitar a contratação e o convite para ser CEO, estudar detalhadamente aquela empresa, que se mostrava um grande desafio para ele, que já era um profissional reconhecido. E nessa avaliação, ele encontrou um hábito específico que poderia ser modificado e que daria um impulso para toda uma mudança dentro de uma estrutura tão grande como a empresa, como a Alcoa, que é uma multinacional com plantas em vários países e, vamos dizer, imagine o número de pessoas que envolve. Então, ele só aceitou o convite quando ele percebeu que existia um hábito simples que permeava toda a companhia e que poderia ser mudado e que funcionaria como uma grande alavanca para toda uma mudança. E ele resolveu aceitar. Na primeira reunião com os acionistas, quando os acionistas esperavam que ele trouxesse uma estratégia mirabolante, prometendo mundos e fundos em relação ao resultado, ele foi específico e com um foco determinado, colocou para todos que o seu plano de trabalho estaria focado na área de segurança do trabalho. que ele tinha avaliado os resultados de acidentes na Alcoa, apesar de não serem tão elevados, eles ainda eram acidentes que muitas vezes comprometiam até a vida de pessoas e que tinha aí um indicador ruim que poderia ser melhorado e que ele então iria focar toda a sua energia para atingir um objetivo ousado de acidente zero, com zero de afastamento em todas as plantas no mundo inteiro da Alcoa. E aí as pessoas parecem que não entendiam muito bem, até que nessa reunião algum acionista levantou a mão e perguntou, mas como assim? E o resultado? Por que segurança? E ele foi específico e disse, olha, pelas minhas análises e pela minha avaliação, a área de segurança do trabalho é um pilar fundamental. E através dele nós vamos implantar uma nova cultura na empresa que pode até trazer como resultado a virada para um lucro e para momentos melhores da Alcoa. E eu acredito que esse é o hábito que nós precisamos mudar para construir uma nova cultura. E assim ele fez. E o que ele fez? Ele passou um comunicado para todas as pessoas da empresa, que a partir daquele momento, todo e qualquer acidente tinha um prazo de até, parece que 18 ou 24 horas para ser comunicado para ele, CEO da empresa. Ele queria um comunicado formal de todo e qualquer acidente, com todas as avaliações das razões por qual aquele acidente aconteceu e qual era o plano de ação do gestor daquela área ou daquela fábrica para evitar que aquele acidente voltasse a acontecer. E esse foi um ponto importante. Por que ele escolheu isso? Porque ele é um tema de interesse de todas as pessoas. Eles naquela época já tinham os sindicatos como uma, vamos dizer assim, um arqui-inimigo na gestão. Cada vez que você falava em reduzir postos de trabalho, imagine como reagiria o sindicato. Agora, quando o Neal falava em acidente zero, como que os sindicatos poderiam ir contra uma ação tão importante para o interesse dos colaboradores? Então ele começou a conquistar o apoio dos sindicatos. Todos os colaboradores, que na época estavam muito desmotivados e desanimados, perceberam naquele foco e ainda mais, quando ele demonstrou através das suas ações a seriedade com que ele estava tratando esse assunto, começaram a se sentir valorizados e que de fato o CEO estava preocupado com eles. E lentamente, passo a passo, começaram a se engajar nessa busca desse objetivo tão ousado de acidente zero. E isso começa a criar uma mudança de hábito geral na empresa. Porque ao avaliar um processo que gerou um acidente, obriga aquele gestor a repensar todo esse processo, buscar não só uma forma mais segura, mas também mais eficiente de fazer aquele processo. E com isso, ele colocou em funcionamento uma revolução para reavaliar todos os processos da empresa. E o melhor de tudo, com motivação crescente em cada um dos colaboradores, que tinham reconhecimento pelo bom trabalho naquelas áreas que não tinham nenhum acidente. Uma vez aconteceu de, numa determinada fábrica, os indicadores aparentemente estarem muito bons. E ele então foi para reunião com os sionistas, mostrando o resultado do trabalho que ele vinha fazendo, até que uma acionista minoritária levantou as mãos e falou assim, puxa, mas você avaliou os resultados da fábrica no México, onde tem pessoas que, por causa de uma fumaça, passando mal e sendo afastados e tendo um problema tão grande. E ele, durante a reunião, puxou os dados daquela fábrica e falou, olha, a senhora vai me desculpar, mas na verdade os indicadores estão aqui, não demonstram nada disso. Talvez a senhora tenha informações erradas. Mas ele saiu da reunião com a pulga atrás da orelha. E imediatamente, assim que ele chegou no escritório, ele pegou sua equipe de confiança e mandou para fazer uma visita naquela fábrica. Chegando lá, eles descobriram que realmente havia tido um acidente, que deixou escapar um gás, que fez com que muitas pessoas passassem mal. Eles resolveram e aquele gestor daquela planta era considerado um dos melhores gestores em todo o mundo, reconhecido pelo seu profissionalismo e toda a experiência. Quando essas pessoas voltaram e reportaram ao O'Neill o problema que havia acontecido e que aquele gestor não havia colocado nos registros aquele acidente, imediatamente o O'Neill não teve dúvida. Chamou aquele executivo e o demitiu imediatamente. Passando uma mensagem que não importa quem dentro da organização não cumprir aquela determinação, não estiver realmente engajado no objetivo de meta zero, está fora do quadro. Isso foi fortalecendo a cultura dentro da empresa. Em pouco tempo, a Alcoa gerou resultados positivos, sua ação voltou a crescer e ele trouxe aí no mundo corporativo a importância de você focar em um hábito principal que pode impactar numa mudança globalizada. E aí o meu convite para você é, passe a olhar dentro da sua empresa. Você, dono da sua empresa, hoje tem vontade de implantar uma grande mudança e não sabe como começar, não é mesmo? Então comece a olhar cada uma das áreas da empresa, qual é a pedra fundamental para você focar todas as suas energias, assim como o O'Neill fez na área de segurança do trabalho, o objetivo claro de acidente zero, revolucionou toda uma cultura e os resultados da empresa dele. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa seu like, vou adorar ler todos os comentários, compartilhe com os amigos e me acompanhe cada semana um vídeo com dicas novas, direto aqui na minha fanpage no Facebook e no canal do YouTube. Eu vejo vocês na semana que vem, até lá!